Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias, às seis horas da tarde, a gente está aqui para tratar de direito do consumidor e daí trata de responder a todas as questões que vocês têm sobre todos os direitos que nós trabalhamos aqui no programa. Esse programa está no ar graças à equipe da TVE, equipe técnica da TVE, que mantém esse programa via internet no ar. Sobre as perguntas, vocês podem mandá-las para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês mandem as questões de vocês e nós vamos ter alguém aqui sempre para responder. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você tem um trabalhinho um pouquinho maior. Clica ali no site da TVE, clica, dá uma clicadinha ali e vai lá onde está escrito TVE ao vivo e daí você assiste o programa aonde você estiver. Está bem assim? Então está. Olá, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos que nos assistem aí de casa. Boa noite ao pessoal da produção. Tudo ótimo. Graças a Deus, Machado. Doutor Diego, ele aparece aqui e vem, né? É porque às vezes as pessoas acham que o doutor Diego demora muito. É que o doutor Diego é pai fresco, quer dizer, é pai que nasceu há pouco tempo o menino dele. Então ele... Brincadeirinha, viu doutor Diego? Isso é uma brincadeira que se faz lá em São Gabriel. Então... Mas é a mais pura verdade. É. Então está. Doutor Diego, nós vamos fazer as perguntas que estão aqui para que o programa não tenha assim, depois não se queixe lá no PROCON de que nós estamos só fazendo onda e não fazendo pergunta nenhuma. Vamos lá para as perguntas. A primeira é a do Gilmar, aqui de Porto Alegre. Ele gostaria de ter informações sobre os processos Revisão da Vida Toda, PIS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que vocês podem informar para a gente? E daí, doutor Diego? Muito bem. Muito bem, Gilmar. Aliás, essa pergunta aí, Machado, é como se fosse uma retrospectiva de 2021, porque foi a pergunta que bateu o recorde. Essa pergunta foi feita em vários programas, por muitos clientes também me perguntaram essa mesma questão da revisão do FGTS e também do PIS. Virou febre essa questão aí, foi muito propagado pela mídia, nos grupos de WhatsApp. Então vamos lá, vamos explicar para o seu Gilmar e também para todos os telespectadores que estão com a mesma dúvida. Eu vou separar aqui a resposta em duas, Gilmar, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a revisão do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e outra coisa é a revisão das cotas do PIS. Então, quanto ao FGTS, muita gente entrou com ação, Machado, pedindo que o índice de correção do FGTS fosse substituído. Atualmente, ele é aplicado pela TR, que é a taxa referencial. Só que essa TR, lá quando ela foi criada, ela compensava a inflação, dava um rendimentozinho para o trabalhador. Atualmente, a TR não alcança sequer a inflação. Ou seja, os FGTS dos trabalhadores estão em déficit, não estão corrigindo mais, porque não está superando a inflação. Então, se pegue nessas ações e se aplique um outro índice mais benéfico, o INPC, o IPCA, o IPCAE. E aí, agora, essas questões todas, esses processos todos versando sobre revisão do FGTS, estão parados aguardando uma decisão do STF. Por enquanto, não tem pauta de julgamento, ou seja, os processos estão parados lá no STF e se estima que agora, em 2022, esses processos sejam pautados para que o STF defina se vai ou não aplicar a correção diferente do FGTS ou não. O que eu aconselho para todos os trabalhadores que estão com dúvida se vale a pena entrar com a ação ou não? Primeiro, que saibam que é uma ação de alto risco. Não tem como se estimar a chance de êxito ou não. Vai depender muito da decisão do STF. É uma ação de tudo ou nada. Mas, para saber se vale a pena entrar em razão do valor, eu vou aconselhar aqui que os telespectadores peçam um extrato do banco lá do seu FGTS, um extrato analítico do FGTS e que façam um cálculo. Tem alguns sites que estão fazendo esses cálculos gratuitamente, então, coloque lá o seu extrato do FGTS, aplique a correção mais benéfica e veja se vale a pena lutar por essa diferença na justiça. E aí, procure um advogado da sua confiança para entrar com essa ação. Com relação às cotas do PIS, que é o Programa de Integração Social, aqui não se confunde com aquele abono pecuniário pago pelo PIS anualmente, tá, Machado? Isso aqui são as cotas do PIS. O que são as cotas do PIS? Quem trabalhou desde 1970 até 88 tem direito às cotas do PIS que eram depositadas à época. Até 2019, Machado, existiam formas bem restritas de poder ter acesso a essas cotas do PIS, como casos, por exemplo, de aposentadoria ou alguma doença grave. Aí, em 2019, foi editada uma lei que permitiu o saque dessas cotas antigas do PIS. Só que o que ocorreu, Machado? As pessoas estavam indo ao banco sacar as cotas e se deparavam com um valor muito baixo. Um valor que, teoricamente, estava rendendo desde 1988, né? E aí, o que o pessoal viu? Que o banco não corrigiu corretamente as cotas do PIS. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a FGTS. E aí, muitas pessoas também estão entrando com ações para revisar as cotas do PIS. E aí, o meu conselho é o mesmo. Vá até o banco, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Tire um extrato do seu PIS ou PASEP, né? PASEP é do funcionário público. Tire um extrato e faça um cálculo atualizando para ver se vale a pena ou não entrar com essas ações. E aí, procure um advogado da sua confiança que domine essa matéria para que possa entrar com essas ações para reaver esses valores a vocês. A dona Rosa Alice, ela mora na cidade de Canoas. Ela diz que tem um amigo e servidor público municipal em vias de se aposentar. Só estava esperando para conseguir tempo para mais uma licença-prêmio, com vantagem pecuniária. Acontece que o setor responsável por aposentadoria diz que o tempo de pandemia 2020 e 2021 não conta para fins de licença-prêmio. E ela quer saber se está certo isso, doutor Diego. Dona Rosa Alice, eu vou responder conforme a lei e o entendimento do STF, tá? Se está certo ou não é uma questão subjetiva. Mas pela lei atual, sim, está certo, tá? O que acontece? Lá em 2020, foi editada uma lei que proibiu União, Estados, Distrito Federal e Municípios de contabilizar o tempo desde a época da publicação dessa lei, em 2020, até, acho que foi maio de 2020, tá? Que entrou essa lei. Até 31 de dezembro de 2021, como forma de resguardar os cofres públicos, né, Machado? Era uma lei justamente de enfrentamento do coronavírus. E essa lei visava proteger os cofres públicos, ou seja, o direito coletivo em detrimento dos direitos individuais dos servidores. Então, infelizmente, quem tinha triênio, quinquênio, anuênio ou licença-prêmio, durante este período, lá desde maio de dezembro de 2021, não vai ter esse período computado para fins de anuênio, triênio, quinquênio ou licença-prêmio. Até, Machado, vale a pena dizer aqui, algumas pessoas entraram com ações diretas de inconstitucionalidade no STF para questionar essa lei de 2020, mas o STF já julgou e entendeu por constitucional essa lei. Ele disse que, independentemente da autonomia que os estados e municípios têm para legislar dentro da sua competência territorial, essa lei é mais ampla e se trata de questão de saúde pública e saúde financeira do Brasil. Então, isso supera os direitos individuais dos servidores. Então, esse foi o entendimento do STF que ratificou, ou seja, homologou o que dizia a lei lá de 2020. Doutor Diego, eu tenho aqui uma pergunta do Ramiro, de Porto Alegre, mas eu vou lhe dar um tempo rápido, bem, o mais rápido possível para que o senhor responda. Meu filho trabalha com política em Fortaleza e ganha um salário básico, tem carteira assinada, sua chefe ajuda ele com parte do pagamento do aluguel, mas o trabalho que ela pede é excessivo. Ramiro, o primeiro passo que você já fez, que é enviar a pergunta aqui para o consumidor em pauta. Então, eu não sei bem o que você quis dizer com trabalho excessivo. Eu não sei se ele está desempenhando muita hora extra ou se a empresa está exigindo trabalho além das suas forças normais. Mas, independentemente disso, pode ser pago uma parte do salário com aluguel? Sim, pode ser pago. Mas isso não autoriza, do outro lado, que a empresa exija trabalhos ou em hora extra ou trabalhos superiores às forças daquele empregado. Existe um salário X para uma carga horária X. Acima de 8 horas diárias e 44 horas semanais, toda empresa tem que pagar para o seu empregado hora extra, certo? Então, nada justifica. E, além disso, se a empresa está exigindo trabalhos superiores às forças daquele empregado, ele pode buscar na justiça a rescisão indireta do seu contrato de trabalho por culpa da empresa. E aí ele recebe toda a indenização devida. Doutor Diego Painho, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer num rápido intervalo. Mas é bem rápido mesmo, é só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou aqui com a presença do doutor Diego Painho. Eu aqui em casa e ele lá no escritório dele, respondendo as perguntas, graças à equipe técnica da TVE, que nos mantém no ar via internet. Se você quiser mandar perguntas para nós, você pode usar os seguintes endereços. São esses que estão aí. Vocês podem mandar pelo e-mail ou podem mandar pelo WhatsApp. Qualquer um deles, as perguntas chegarão aqui e vocês terão um tempo mais ou menos para receberem a resposta. Doutor Diego, vamos lá para a pergunta do Luiz. O Luiz disse o seguinte, trabalhei três anos numa empresa e eles não queriam me despedir. Por fim, fecharam um acordo. Quais os meus direitos, segundo a legislação trabalhista? A empresa tem por norma não demitir e sim forçar a demissão do colaborador. E daí, doutor Diego? Luiz, o seu direito trabalhista depende. O que acontece? A empresa não é obrigada a dispensar o empregado se o empregado não quer mais trabalhar. Existem várias hipóteses de rescisão de um contrato de trabalho. Se o empregado simplesmente não quer mais continuar trabalhando e a empresa não está cometendo nenhuma falta grave, não há outra saída a não ser solicitar a sua demissão, se demitir. Agora, se a empresa está cometendo alguma falta grave, exemplo, não está efetuando os pagamentos corretamente, não está cuidando da saúde e da segurança do trabalhador, entre outras hipóteses que a lei prevê, esse trabalhador pode pleitear na justiça a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. O que é isso? É como se o juiz trabalhista aplicasse uma justa causa na empresa. E aí, rescindo o seu contrato de trabalho e condena a empresa a lhe pagar toda a indenização devida. Agora, se a empresa simplesmente não quer mais que o funcionário trabalhe para ela, aí ela tem que dar um aviso prévio para aquele funcionário, dispensá-lo sem justa causa e pagar as indenizações devidas, né? Décimo terceiro, férias, o aviso prévio que eu já falei, tem que pagar multa de 90% do FGTS, tem que liberar as lias do seguro-desemprego e tudo mais, tá? E, vou dar um outro exemplo aqui. Se o funcionário está cometendo uma falta grave, que também a lei prevê lá no artigo 482 da CLT, a funcionária pode aplicar por lei uma justa causa naquele empregado. E aí, não vai pagar quase nada da indenização das verbas rescisórias, né? O empregado vai sair ali somente com saldo de salário, não vai poder sacar FGTS, não vai encaminhar seguro-desemprego, não vai receber férias de 10% proporcional e não vai ter também direito ao aviso prévio, certo? Mas, eu não sei qual foi o acordo que você fez com a empresa, tá? Mas, vai depender daí o valor e as verbas rescisórias da modalidade da rescisão contratual. E o que não pode somente é a empresa forçar o empregado a pedir demissão. Isso também não pode, certo? Tem a pergunta aqui do que é do Vitor, que ele mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, trabalho como vigilante, o posto onde trabalho funciona de segunda a sexta-feira. Eu trabalho como SDF, sábado, domingo e feriados. Não trabalho dias de semana. Três funcionários que fazem compra pela internet dão o endereço do posto e querem que eu receba nos finais de semana. Tenho obrigação de receber? Inclusive, já deu problema ao receber essas compras. O que posso fazer? Pergunta ao Vitor lá de Canoas. Vitor de Canoas, vamos lá. Qual que é a regra, tá? O porteiro está lá no CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. O porteiro, ele tem essa atribuição, ele é obrigado a receber encomendas de condôminos, certo? No teu caso, não é tão simples porque você desempenha a função de vigilante. Muitas empresas confundem o cargo de porteiro com vigilante, mas tem uma diferenciação. E a questão não são encomendas de condôminos, mas sim de colegas de trabalho, né? Então, vamos lá. Se fosse condômino, você teria que receber, sim. De colegas de trabalho, a gente tem que analisar o que a sua empresa determinou. Se você foi contratado para essa função também de porteiro, e aí está incluído no seu contrato de trabalho o recebimento de encomendas, você só tem que confirmar com seu superior, com a sua empresa, se a empresa está autorizando que os empregados, com seus colegas de trabalho, remetam as encomendas para o seu posto de trabalho, e se você está autorizado a recebê-las. Então, se a empresa disser que sim, está tudo certo, tá? Aí você tem que cumprir essa sua função contratual. O que eu vou lhe aconselhar como precaução é que você tenha um livro de ocorrências e anote tudo que for recebido, código de postagem, RG do entregador, de onde veio a encomenda, para quem que é a encomenda, registra tudo no livro de ocorrências, para não ocorrer nenhum erro e não lhe prejudicar. A pergunta agora é da dona Verônica, ela mora aqui em Porto Alegre. Verônica, não se preocupe, você não vai perder o seu direito a férias. O que ocorre? O período de licença-maternidade é uma hipótese que nós chamamos de interrupção do contrato de trabalho. Existem a suspensão e a interrupção. A diferença, Machado, é que a suspensão, o empregado, ele fica sem trabalho e sem salário. A hipótese mais clássica que nós temos é um auxílio-doença, né? A partir do 16º dia ali, o INSS que paga o benefício previdenciário do auxílio-doença, ele não trabalha e não recebe salário. Isso é suspensão. Em períodos de suspensão, não se conta aquele prazo como de tempo de serviço. Diferentemente da interrupção. O que são exemplos de interrupção? Férias, a licença-maternidade, porque são períodos sem trabalho, porém com salário. O período de licença-maternidade, a mulher recebe um salário-maternidade, que é pago pela própria empresa e depois a empresa deduz, compensa com o INSS. Mas é um período de efetivo serviço. É considerado como tempo de serviço. Então, por exemplo, se você tem férias no período aquisitivo contando, esse período de licença-maternidade conta como período de aquisição das férias. E se você tem, que é o seu caso agora, um período concessivo de férias, ou seja, você está para receber as férias nesse período, não se preocupe. Você vai postergar esse período, você vai receber essas férias, ele passa a recontar quando você voltar da licença-maternidade. Então, se você tinha férias programadas para o meio da licença-maternidade, não se preocupe. Automaticamente, a empresa vai jogar essas férias para o seu retorno. Então, quando você voltar da licença, você vai ter direito de receber novamente essas férias que estavam programadas no seu afastamento. Doutor Diego, tem uma pergunta aqui do Jorge, de Porto Alegre. Até agora, a empresa não nos pagou o adiantamento do 13º salário. Disseram que a razão era da pandemia, mas não conseguiram. E que só irão pagar na volta das férias, ou seja, lá perto do carnaval. Eles podem fazer isso por lei? Jorge, eles não podem fazer isso. Qual que é a lei do 13º salário? A lei prevê que as empresas têm que pagar pelo menos um adiantamento até o dia 30 de novembro do ano. A empresa pode pagar desde a de fevereiro até 30 de novembro, um adiantamento. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Ah, mas a empresa quer pagar a parcela integral. Pode? Pode. Só que daí tem que pagar até o dia 30 de novembro. E aquelas hipóteses do empregado que quer receber o adiantamento quando ele for sair de férias, ele tem que atentar que o prazo para ele fazer esse pedido é até o dia 31 de janeiro, Machado. Então, se o empregado já está com vistas em tirar férias lá pelo meio do ano, por agosto, por julho, agosto, quando tem férias escolares de inverno, ele tem que solicitar isso até o dia 31 de janeiro do ano corrente. E aí a empresa tem que conceder esse adiantamento para o funcionário, referente à metade do décimo terceiro. Certo, Jorge? A próxima pergunta é do senhor Albani, de aqui de Sapucaia do Sul. Sofri um acidente de trabalho, mas a empresa não está querendo se me emitir a CATE. Disse que me paga uns dias que eu esteja parado. Até eu conseguir voltar a trabalhar. Só que eu não estou nem conseguindo caminhar direito, pois fui atropelado por um dos caminhões no pátio da empresa. Provavelmente eu vou ficar com sequelas do acidente, que foi bem feio. Eles não são obrigados a me encostar no INSS? Albani, com certeza. A empresa está agindo completamente errado. Primeiramente, a empresa tem a obrigação de zelar, de cuidar da saúde e da segurança de todos os seus funcionários. Tem que dar equipamento de proteção individual, tem que fiscalizar se os empregados estão usando corretamente, tem que dar treinamento para os funcionários em várias questões de segurança. Por exemplo, motorista de caminhão, carga e descarga, trabalho em altura, operação de maquinário. A empresa tem a obrigação de dar treinamento ostensivo para os seus funcionários e de acompanhar no dia a dia se eles estão executando corretamente. Certo? Aí o funcionário se acidenta. A empresa tem a obrigação de emitir a CATE, que é o comunicado de acidente de trabalho. Esse comunicado é enviado para o governo e para o INSS, através do INSS. Aí o empregado, estando incapaz, a empresa tem que afastá-lo sim. Ela paga os primeiros 15 dias de atestado médico e a partir do 16º dia, aí ela tem que encaminhar o empregado para o INSS para ele receber um auxílio-doença acidentário. Certo? E aí depois que ele voltar desse auxílio-doença acidentário, ainda vai ter uma estabilidade de 12 meses após o seu retorno ao trabalho. Se ele não estiver totalmente capaz, a empresa tem que fazer... Ele passa por uma readequação no INSS e também, quando voltar, a empresa tem que realocá-lo em uma função condizente com a sua capacidade de saúde. E, além disso, se você ficar com alguma sequela, alguma incapacidade parcial, você pode buscar também uma indenização. Você pode receber um auxílio-acidente do INSS e também um pensionamento por parte da empresa. Queremos agradecer ao Dr. Diego Paim pela presença aqui no programa tratando de direito do trabalho. Dr. Diego, as portas estão sempre abertas para o senhor e eu amanhã estarei de volta aqui. Seis horas da tarde, eu vou falar mais uma vez em defesa dos nossos contribuintes. Consumidor em Pauta, um programa da TVE. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho